Eles é bobo e nós é louco Ele é swag, nós é chavoso Ele é playboy e nós é vida louca A diferença você vê na roupa Ele usa toca ou a barreta E nós vem no naipe de favela A Juliette Bonézinho da Kik A tatuagem meia na canela A tatuagem meia na canela Os gamp, os gamp, os gamp Os gampé, roda de longe Avistando o nosso bonde Tá vendo os maroqueiro Trajadão só de sincrone Mete o boné da Kik Pra dizer que tá na onda Juju, calente, rubi Esconde os vermelhos da marihuana Joga meia na canela Destaco os gamp, ó Quem pensou que nós tá fraco? A nossa firma tá forte O bruto fim no ouvido Avizando as mensagens Toda hora é uma nova Que chega no WhatsApp Sou favela, eu sou função Respeito minha coroa Levanta a mão pro alto Só quem é os vida louca Eles é bobo e nós é louco Ele é swag, nós é chavoso Ele é bem-boy e nós é vida louca A diferença você vê na roupa Ele usa toca ou a barreta E nós vendo naipe de favela A Juliette bonézinho da Kik A tatuagem meia na canela Regu nesse é bobo E nós é louco Ele é swag, nós é chavoso Ele é bem-boy e nós é vida louca A diferença você vê na roupa Ele usa toca ou a barreta E nós vendo naipe de favela A Juliette bonézinho da Kik A tatuagem meia na canela Eles é bobo e nós é louco Ele é swag, nós é chaposo, ele é playboy, nós é vida louca A diferença é você ver na roupa, ele usa a toca ou a barreta E nós vem no naipe de favela, a Juliette Bonézinha da Pique É tatuagem meia na canela Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Esse é o DJ Tripa, o DJ mais chave